Na última quinta-feira, um amigo desencarnou aos 26 anos, com câncer de pulmão e linfomas. Nesse dia, eu fui para a reunião de desobsessão, que estou em um tratamento. Porém, ao chegar no centro, já comecei a sentir uma grande vontade de chorar, principalmente na hora do evangelho. No momento do passe, comecei a sentir tanta dor no tórax e muito pranto, me queixando, sentia muita dor. Por favor, conforme o passista falava palavras de conforto, foi passando a dor e tudo ficou bem. Meu amigo, naquele momento, foi socorrido, Jorge. Também senti uma grande leveza, sem ter a necessidade de ir ao velório, que estava acontecendo, nem para o enterro. No período em que ele estava doente, fui muito presente, mas não me vi necessário ir ao sepultamento. O que a gente pode dizer para ela, Jorge? Você colocou um ponto importante no finalzinho da sua fala, quando disse, no período em que esteve doente, esteve muito presente. Porque eu ia dizer, não, talvez sim, talvez não, porque talvez não seja, talvez nem fosse. Mas se você foi uma pessoa muito presente durante o período em que ele esteve doente, é bastante razoável que ele tenha se vinculado a você. É bastante razoável. A gente não pode dizer assim, era ele, com certeza. Eu não sou médio, não enxergo nada, não vejo nada, trabalho só com lógica. Então, se você esteve muito presente durante o período de adoecimento dele, é bastante razoável que ele, ao desencarnar, tivesse uma tendência de se conectar a você. Aí você vai para o centro espírita. Se fenômenos dessa ordem não teriam ocorrido antes, reforça a tese da mediunidade. Se antes dele desencarnar, você já tiver tido episódios da sua natureza, aí não, ele não deve ser ele, talvez não. Mas se nunca teve antes, aí ele desencarna. Você esteve muito presente durante o período do adoecimento, aí ele desencarna e você tem as sensações de dor no tórax e o pranto, que é muito comum nas entidades que desencarnam jovens, pela percepção de que a existência teria terminado. Então, é bastante razoável imaginar que fosse uma interferência dele. Não quer dizer que ele estivesse fisicamente colado em você. Ele poderia estar magneticamente conectado e transferindo as emoções a você. Pode ser que esteja próximo fisicamente, sim, poderia estar próximo fisicamente. Mas os espíritos não precisam estar grudados na gente para passar as suas emoções. Vai estar distante, entra na sintonia, a gente sente as vibrações dele. E aí, como você disse que no passe acaba acontecendo uma transferência de energias e você vai se acalmando, é bastante razoável que ele tenha sido atendido, se estava presente ou não, e possa conseguir com isso ter sido acolhido pelo mundo espiritual. Eu acho que dá para a gente considerar isso pelo cenário que você colocou, embora a gente não possa dar uma certeza absoluta sobre isso. E aí, vamos lá.